O Face da Liberdade A gente tá aparecendo na câmera nenhuma, tá? Só quatro minutos, né? Eu queria o quê, Jorge? Legitinho, cara, hoje o último minuto Olha Fala, galera Eu sou o Alton Carter Eu sou o Job Marques Eu sou o Luiz Aman Esse aqui não é o Job Marques, não É o Job Hyuga, né? Ah, Job Hyuga Hoje é que uma parada Uma reação, se você gosta de rap Vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal E ativando o sininho aí Hoje é o rap do Neji, né? Que é um rap meio antigo, mas vamos reagir aqui Que nós reagimos, né? Então vamos reagir Se você é fã do canal mesmo, você lembra que o Job é fã Do Neji, fã boy, melhor ainda Tem uma história do Neji aí, macho Tem, tem, tem É histórico, para mim Para mim, que é fã E fã do Neji aí do lado Do outro lado aí da casa De fã para fã Do outro lado aí do seu vídeo aí Agora vamos... Fica de enrolação, vamos logo para o vídeo aí Então vamos dar o Peuze aqui pro Peuze no vídeo aqui, né? Peuze! Rap do Neji, o preço da alimentação O link tá na descrição do vídeo original Nerd Hits, né? Salve! É o sete minutos aí É o sete minutos aí Se nesse caso, com o teu on, menina Pode preparar a bala aí É o estúdio Pabllo Matão Pabllo Matão Já vai chorar, galera Já vai chorar, né? É do jeito que você fala 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 É do jeito que você fala